Hey, pretis! Gente, meu Deus, quanto tempo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu resolvi fazer um Halle Vlog, gente, porque... Vocês estão vendo esse vestido? Vocês estão vendo tudo isso aqui? Essa equipe? Pois é, a gente vai fazer uma produção lendária de Halloween pro Halloween da Sephora. E eu vou registrar isso pra esse canal, entendeu? Porque tem que ficar registrado esse momento icônico. Então, mate, roda a vinheta! Gente, sério, meu Deus! Meu Deus! E aqui, ó, todas as gatinhas já acompanhavam o Halle Vlog. Eu amo! Amor, fez desde feio! Gente, então por isso que eu resolvi fazer o Halle Vlog. É um momento importante, histórico, e elas ainda conhecem. Então vamos! Amor, porque, gente, é uma equipe icônica. Olha o que a gente tá fazendo, mostra aí. Uma prótese, porque não é pouca coisa, vai ser icônico. Vai ser uma prótese pro rosto, depois uma pintura corporal. Enfim, vocês vão acompanhando tudo isso aqui nesse Halle Vlog. Então continuem assistindo. E o tema do baile da Sephora é personagens de filmes, basicamente. E eu já tinha esse vestido pronto há cinco meses, gente. Porque eu já tinha tido essa ideia de fazer esse chip, desse vestido, esse molde, tudo isso. Com o meu estilista, minha vez por medida. E a gente fez, faz cinco meses. Só que não tinha onde usar, gente. Porque é um look ultra red carpet. Tipo, não tem nem como se mexer direito com ele. E eu não ia gastar em qualquer lugar. E tinha que ser alguma coisa com o tema. E ele é verde, é muito específico. E daí eu falei, hum, então vamos esperar um momento. Daí chegou o Halle da Sephora com esse tema. E eu falei, por que não ir de Duende Verde? É um personagem meio aleatório, que ninguém lembra. É, mas ao mesmo tempo todo mundo conhece. Todo mundo já assistiu Homem-Aranha, gente. Todo mundo já assistiu. Entendeu? Desde hétero a viado. Então é um personagem que todo mundo sabe que existe. Talvez não lembre agora, mas sabe que existe. Então eu resolvi fazer ele versão feminina maravilhosa, glamourosa. E tudo de bom e luxuoso, que ninguém vai fazer igual. Eu tenho certeza que não vai ter ninguém com possibilidade de igual o meu. E se tiver, a pessoa vai querer ir embora quando ela me ver. Porque, amor, vai estar lendário! E agora, gente, o primeiro passo é o quê? Esconder as sobrancelhas dela. Pois é, gente, ó. O Halloween veio aí, make artística. Ela vai até esconder as saturanas. Gente, essa gatinha aqui, ela se monta também. Tá, hein? Como é seu nome? Meu nome? Fedra. Ai, boa noite, Ralevlog. Bom dia, boa tarde. Gente, vão lá conferir o perfil dela. Vou deixar passando. Sério, umas fotos aqui e o arroba. Sério. Vamos, por favor. Porque... Meu Deus. A gente precisa, né? Parar o trabalho. Jogar o trabalho das mamães, né? A arte. A arte delas. E, gente, eu conheci ela numa mamba. Eu tava lá na mamba de boy, assim, com o look de ombreira, assim, bem louca. E curtindo. E daí, do nada, eu achei que eu estava alucinando. Todo mundo acha isso. Eu achei que eu estava alucinando. Eu vi um ser de outro planeta. Mas não era de outro planeta, era ela, a Fedra, gente. Gente, e olha o cabelo. Olha o cabelo que eu fiz, gente. Eu gostei do meu fundo. Uma coisa meio de doente, assim, sabe? Tipo... É isso, e já é verde, já. Mas a gente quer o tom exato. Tudo com o tom exato da roupa. Então a gente vai pintar de airbrush o cabelo também. Entendeu? Uma coisa mais diferenciada, né, amor? Olha, a gente tá criando do zero a prática da orelha. O Italo arrasa muito. Tô fazendo a estrutura de fita, pra gente ter a dimensão do tamanho que ela quer. Você acha que desse tamanho é muito grande? Ah, eu acho que tá bom. Talvez só um pouquinho mais, tipo... Assim, ó. Não, é só o tamanho. Aham, o comprimento. O comprimento tá ótimo. Tá ótimo. Arrasou. E, gente, ó, já vão lá acompanhar o trabalho dele, gente. Que ele também é... Se não arrasasse, não tinha chamado ele, né, gente? Arrasa muito. Assim, icônico. Ele faz umas produções, assim, ó, gente. Com muito efeito especial, entendeu? Muito efeito especial. No próximo Halloween, você já sabe que produção, né, amor? Só chamar as bonecas. Calma aqui, o que é o teu? Segura aqui. Agora, o momento drag queen construtora. É, amor, é uma coisa assim. A gente bota a mão na massa, até de cabelo, amor. Ó. Só um pontinho também, tá linda? Linda. Bora, a gente vai começar o processo. E é dois airbrushes. É, amor. Não é um airbrush só, não, amor. É dois airbrushes. Que valem mais do que barras de ouro. Obrigado. Qual é a sensação? É, confedera. Ah, vai pintar com o dedo também. Eu não posso falar. Você quer o cabelo inteiro daquela cor? Ou você quer um degradê? Tudo. Não quer um degradê? Tudo. Não quer um degradê? Não. Não quer todo da mesma cor. Todo da mesma cor. Todo. Então já pinta de branco. Tá. Tá. Agora você é mais branco? Uhum. Não sei como começar. Vou aqui. Só vou aqui mexer. Gente, agora a gente vai começar a parte do neon. Ai, gente, socorro. Eu tô aqui meio imóvel, assim, sabe? Eu tô aqui meio imóvel, tipo... Vamos colocar o time-lapse, hein? A gente fez os contornos com airbrush. Essas partes aqui, essas definições. Sim. Sabe? E agora é a hora da maquiagem. Ele tá selando tudo pra eu vir agora dar meu toque aqui. Zifada. E ver o que a gente vai fazer com maquiagem aqui. Mas ela já tem estrutura facial, ela já tem músculos, ela já tem ossos, ela já tem... Uma maçã, ela já tem inveja. Agora só falta um blush, gente. Um blush, um batom. E um cílio, se eu tô perguntando. Prontinho. Prontinho. Sobrancelha eu não sei se eu vou fazer. Eu acho que eu vou sem. Acho que vai sem mesmo. Ah, eu acho um conselho. É, eu acho que sem mesmo. Muito mais escônico. Rosto feito. E agora vamos fazer as pernas. Ai, gente, que tour, meu Deus. A gente tá muitas horas aqui. Muitas horas. Olha, vocês... É o mínimo que vocês podem fazer. Engajar muito esse look aqui, tá? Tem que seguir todo mundo, deixar muito like, entendeu? Engajar muito. Por favor, porque a gente tá aqui há muito tempo. Nossa, eu tô vendo um reflexo. Parece que tá batendo em mim, refletindo. Por que você reflete a luz? É uma luz própria, né, gente? Uma luz própria. Que ódio. Ela tá pintando a virilha por vocês. Por favor, engajar. Duas vezes. Duas vezes. Resumou hoje, hoje no dia. Gente, estamos à caminho do estúdio. Aqui está a cabeça da velha, hein? Que é o meu... Do café. E é isso, gente. A gente tem imóvel, assim. Tô vendo tudo meio verde. Tá uma coisa estranha, gente. Uma loucura, o look ali, ó. Ai, gente, o Uber... A reação do Uber quando vê a gente. Não, tá pra gravar. A gente vai embora correndo. Gente, tava falando pra eles aqui. Não é fácil ser tag. Não é fácil. Não é fácil ser drag bonita. Não é fácil ser fashion queen. Não é fácil ser artista. Não é fácil ser supermodo. Não é fácil. Não é moço. Não é fácil. Nem tem que ser supermodo, moço. Não é fácil. Gente, ele passou vendo que não é fácil, gente. Entendeu? Ele deve ter pensado que não é fácil. É, não é fácil. Ele viu que não é fácil. Não é. E vocês também estão vendo. Gente, o reconhecimento facial não vai pegar. Não, mulher tem... Como é que ela vai entrar em casa? Como que eu vou... Vamos testar? Vamos. Segura. Cuidado pra não cortar a cara com isso. Ai, cortei. É louco. Eu não escrevi. Ai. Puta que pariu. Belíssima. Ó. E a... Nossa, foda. Animal, tem indicação. Ah, homofobia. Animal, tem indicação. Ó, artefobia. Ai, gente, entramos no Uber, deu certo. O estilo tá ali atrás. E é isso, ó, beleza, ó. Gente, ó, tá neon. Esse verde tá assim, imagina madura. Que ódio. Olha essa luz. Eita. Primeira vez na vaga em verde? É. É, nesse Halloween, será que vai ter outro? Eu não sabemos. E que nota você dá, moço? Vem com carinho. Tá, mas... Hã? É, era pra ser o quê? Que é verde. O que que parece? Quando eu vi de longe, eu achei que era pra parecer o Grinch. Que é verde. Ah, tá. Mas não passa a ser. É um personagem de herói. De herói verde. Isso. Você curte? É um vilão. É um vilão, na verdade. Versão feminina. É um vilão de um filme da Marvel. Vai, ó. Tá fácil, tá fácil, vai. É, verde é uma palavra. É um vilão. Pensa num vilão. Você joga a bomba. Acertou. Não se pôde mais? Não. É, então peraí. Não, não, não. Bora. A gente veio com o Baita Vogue lá ainda. Porra. Tem. De frente de novo. Que isso, Matheus. Que isso, Matheus. Que isso, Matheus. Eu gosto. Gente, meu Deus. Olha isso aqui, gente. Acabamos. E agora é a derrota, né, mulher? Não é? Eu venho só pra fazer backstage dos seus filmes. Dos seus livros. Ai, que perfeito. Eu sou do casting. Ah, e só... O que eu faço? Eu faço casting. Só vai porque teu namorado tá filmando. É, exato. Só por isso. Não tá brincando. É, só você não tá falando que vocês dizem nada. Para admitir. Ai, que ódio. Gente, Matheus, Matheus, antes de chegar... Você já pode ser, vai lá no vlog, né? Aham, minha. Nossa. Só passando vergonha. Sai. Ela saiu. Nossa, eu lembrei de um podre. Meu Deus. Gente, quem que lembra? Quem que lembra? Vai, faz uma maquiação aí. Quem que lembra, gente? Ai, gente, sério, foi tudo. Meu Deus. Babado, viu, gatas? Não é fácil essa vida. Agora é babado, é mais cinco horas pra arrancar isso aqui. E o maior babado, na verdade, é ter que fazer tudo de novo no dia do baile. Mais doze horas de maquiagem. E sabe qual é o cachê que eu tô ganhando, gente? Nenhum. É o like de vocês. É o comentário de vocês. Esse é o cachê que eu quero ganhar, entendeu? Então eu espero muitos likes, muitos comentários, muito compartilhamento. E é isso. Ai, gente, finalmente. Em casa. Ai, agora vamos ver como é que vai ser a tira isso aqui do corpo, né? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E olha onde estou. Tô com a Lu. E vamos fazer uma produção hoje de Lady Gaga. Minha primeira vez colocando lace na vida. Gente, tô muito animado. Ela vai dar um nome hoje. O look tá igual. Vamos ver se ela vai ficar bonita, loira. Vai ficar. E ela ainda vai depois fazer a sobretese colorida, maquiagem, tudo igual. Pouco de Lady Gaga. Ai, meu Deus. E vocês vão ver daqui a pouquinho o resultado. Gente, hoje ela é a minha segunda cliente, a primeira cliente. Eu esqueci de filmar, porque eu esqueci de gravar vlog. Foi quem? Foi uma mulher que eu nunca tinha visto. Uma senhora. Ela me contratou. Não conhecia. Mas agora eu já conheci, mas esqueci de gravar. E agora vamos lá fazer a lace, gente. Bora, bora, bora. Para tudo, para a gravação. Gente, então, então. Pois é, eu saí do lado da casa da Luísa, eu colei a lace nela e vim para casa, já estou aqui. Cheguei, estou com o pessoal da Oi, gente. Oi. Olá. Se apresentem para o pessoal do vlog. E tal e fichinho. Ah, não, eu já tive de dar nada. Foram dois dias, amor. Mas a gente está aqui na segunda montação. E hoje é o dia oficial. E daí eu estou aqui editando a foto, enquanto a gente está fazendo. E é uma loucura, gente. Então vamos acompanhando, gente. Estou muito animada. E a Miranda que está levando a se filmando. Gente, sério. Hoje vai ser tudo. Vai, então. Agora bora trabalhar. E ela está pronta. Gente, depois de umas 5 horas, entendeu? Que hoje a gente foi rápida, né? Deu talvez ser quase 12. A gente foi rapidinha. Mas a gente está pronta. Gente, olha isso. Olha isso, gente. A orelha dela. A orelha de milhões. Mostra o pé. Mostra o pé. O pé. Gente, um pé. Se for rar, eu quero saber se mais alguém pintou o corpo inteiro e o pé. O pé. De airbrush, olha. É tinta. Está pintado. Não é meia calça, não, amor. Que botar uma meia calça, qualquer maposinha bota, né, amor. É pintar o pé. Eu quero saber quem é artista para pintar o pé. Entendeu? Amor, exatamente. Isso é sobre arte. Sobre drag. Exatamente. Não é mesmo? Sim, até a nuca, amor. Tem tudo, gente. Está tudo. Atrás da orelha não tem nenhuma parte colorida. O que você acha sobre isso? Amiga, entregas, né? É sobre entregas. Deliveries. E amanhã... Eu não sou iFood, mas estou fazendo delivery agora, gente. E amanhã, eu vou acordar 10 da manhã para ir para o Summerland. Estou quase dormindo indo assim. Por quê, né? Uma drag precisa viver também. É, gente, tem que ver a vida de boy, né? Tem que amanhã ver se eu acho o amor da minha vida. Quem sabe a gente encontre. Olha o sovaco pintado. O sovaco de vocês já foi pintado? Eu não sei. Se já foi, comenta aí. Mas tem que mandar foto para provar, né? Porque falar que pintou é fácil. Gente, então, eu estava sem bolsa para usar hoje, né? E daí, o que a gente resolveu fazer? Pintar uma baleinha. Uma coisinha assim, tipo, bem rapidinha, sabe? Tipo, ela estava ali no meu lixo, eu tive que pegar de volta. Só para a gente pintar. Entendeu? E nem é meme. E nem é meme. A gente estava no lixo mesmo. É que está no lixo desde 2022. Olha lá. Que ódio. Ai, gente, estou pronta. O look, gente. Foca, foca. Eita. Eita. E a... E a... E a... Não, gente, sério. Estou passando mal. Alguém me socorre. Alguém, você não pode andar muito rápido, porque eu estou dando um passo pequeno, sério. E a... E a... E a... E a... Olha, gravar vlog com força e braça, que a verdade é babado, viu, gente? Ai. Ó, eu botei a máscara no nome aranha, por enquanto, para ele segurar para mim. Ai, está caindo, arruma. Sério. Gente, aqui é da Siss. A Siss que fez essa alça para a bolsa dela. E daí... Eu fiz uma bolsa nova para a alça dela. Ela se cobrava um pouco. Mas é tudo pela arte, né, amor? Senta-se, faz parte. Gente, a gente está muito... Ai, Uber chegou, acabou de chegar. Vamos. Ele vai tomar o fio. Vai, abre. Eu vou gravar. Sério, vamos. Vai, amiga. Olha a minha perna, gente. Ah! Como que eu vou sentar no Uber com isso aqui? Sério, vou voando na sua prancha, sério. Cadê minha prancha? A prancha dela quebrou a gente. Abre a porta aqui pra gente, amor. A gente é chique, entendeu? Tem alguém pra abrir a porta. Gente, a gente está inútil. Tchau. Ai, gente, eu estou com muito medo. Não, você vai... Não, você vai... Gente, a gente tem que ir com a cabeça baixada. Ai, gente, socorro! Porque eles estão pegando o teto do carro. Se tivesse metrô, a gente iria de metrô, sério. Oldie. Não tem metrô. Oldie! Gente, a Ralei, você veio aqui. Gente, a gente veio aqui falar com os pretis. Eu ouvi a gente ter uma fotinho da minha mãe. Tiramento suado, abraçou. E a gente tinha gravado a minha memória. Eu fiquei aqui apagando. E agora a gente vai entrar da minha mãe. Hoje. Deus te beijão. Gente, eu acho que vou levar a minha mãe. Eu amo. Eu amo. Gente, é hora do credenciamento. Não, eu vou botar agora, eu vou botar agora. E aí também, eu vou botar agora, por favor. Olá! Tudo bem? Chegamos! Quase que eu tô sobe, hein? Obrigado, esse verde já tá assim, uma deslamadora. Gente, perrengues. Você não é escadinha assim vendo mães? Perrengues. Anda, sério, corre. Corre, corre. Sério, gente. Que ótimo, que ótimo. Eu subi de novo. Ótimo. Gente, olha a entrada. Que bom. Tem um camarim. Tem um camarim. Vamos no camarim se olhar. Vamos, vamos. Gente, só um pouquinho mais pro lado aí. Ótimo. Tá linda. Gente, olha que tudo. Decoração cada ano se superando, né, gente? Olha isso aqui, gente, esse cenário. Vai lá, amiga, pra embelezar o cenário. Ai, ai, não. Não. Belíssima. Deu, já pode ir embora. Olha aqui, ó. Olha a bota. Flávio é menino. Que gatinho, né? Elastix. Elastix. Não, é lá, gente. Elastix. Não, é lá. Não, estrega na ura. Vai que sai, né? Vai que sai. A mais fubanga dessa internet. Entendeu? Ah, e mostra a capila que você vai arrumar essa roupa. A quinta dessa aqui é a Marcella Carrasco, a moça. Entendeu? Você não vê de óculos hoje? Não, gente, eu quis que tampasse os seus. Colocar óculos, você não vai saber. É, então... Eu não gosto de ninguém, então eu vou fazer dicas da hoje, entendeu? Que ódio! Olha as minhas amigas, né? Eu não. É isso, né, amor? O look delas, gente. Eu tô passando mal, elas são perfeitas. Eu amei. Olha a Refi, olha a Refi. Gente, entregam, né, amor? Entregam. Eu tô passando mal, gente. Tá mais alto do que eu hoje. Finalmente, né? Finalmente. Agora eu vou gravar um diazinho aqui pra se morrar. Eu tô mais verde que você, né? Que gata, maravilhosa! Estouzinho da Ivete bem tranquilo, sabe? A gente é cana. Que legal, que legal! É, Daís, olha aí! Vora em volta! Usa os teus tentáculos para abrir agora. Vai, ó! Vai, ó! Não! E não participou, vai participar do outro Olhadinho Pois não tem sentido essa festa sem você Tá lá esperando que alegria te ver Pode preparar Pois não tem sentido Abre a rota, abre a rota Pode preparar Que gata Que gata Gente, não E o rei dos palhaços, né Ali é a perna de pau Estão gravando? Isso é Globo não mostra Você ficou quanto tempo com ela? Amiga, só entrei e caí ali de casa Você caiu mesmo? Eu caí um pouquinho De verdade? Um pouquinho Gravou? Não Ah não Alguém deve ter gravado Ah não, tem que gerar o meme Que vergonha Pelo menos tem que gerar o meme É, só peguei a perninha assim Escondido Que ódio Gente, olha o Johnny Bravo Que gostoso Cadê o tanquinho? Eita, que gostoso Que gostoso O que tá aqui, ó Oh my god Veja De quem? Ali tem voz de um cara aí Amiga, ó Você vai escolher a pílula azul, cimegripe ou clonazepam? Deve dar dúvida Clonazepam? Vem comigo que hoje a gente dorme tranquila Tô gag Amor, essa é uma coisa de beleza Perfeita Ai não Ela veio de bela hoje Gente Não, belíssima Olha a cabeça da fera Passa Ai, belíssima Entregou, amiga Uma entrega, né amor? Ai, gente Cuidado Ai, gente A gente vai levar a tomar um ar Eles tão voltando Tia Bem, mamãe? Bem, mãe Ai, gente Salve, Ralevlog Cê tá gostando? Comenta aí, gente Comenta Eles são iKer Eita Eu amei, ó Iconic Ei, ei 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 Uma coisa Mas isso é uma verdade pra ter E é Ei 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 Esse buffet, gente Que delícia Agora, aquele momento que a gente faz deliciar Enxobucho É agora, gente Olha isso, ó Que delícia Gente, é meu momento, ó Ali ela come Você come, mulher É só uma vez por ano, né? Amiga, é a primeira refeição da semana Por isso eu comecei na da semana, amiga E é uma coisa bem light, né? Bem a digestinha dela Strawberries E você, mulher? Tô chocada Tô chocada Tu gostou, ó Não, e o Fashion Film Coisinha assim Ó, até o pé tá pintado, ó Tudo pintado Eu também tô assim, ó Todinho Passada, mulher Você me deu por quê? Airbrush Eu fui BT Velvet Tô, ó BT Velvet Adeus pra sair Muito Olha só Esse aqui é o It 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 E essa aqui é a It Girl Essa é a coisa A coisa A coisa It é a coisa Mô, Cindy A TV tá vazando E aí, amiga Valeu a pena? Não Mentira, valeu Mas, meu pé Não acho que não E esse concavo? Deixa eu ver Olha, parece um peixe gelado E esse também é PCT Ai, gente, eu comi tanto camarão com o sirim Olha, minha boca tá saindo, ó Foi tanto camarão que eu comi que tá saindo Mas, enfim, gente, é hora de ir, né? It's time to go home Porque a mãe tá aqui pra Tomorrowland às 19h da manhã E ela vai gravar E ela vai tirar toda essa maquiagem ainda, entendeu? Tipo, três horas só pra tirar Ai!